Oi gente, eu sou a Nini, esse é o canal do Estante da Nini, um blog sobre livros e outras paixões. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês o resumo da semana 114 e 115 do projeto Leitura Todo Dia. Na semana passada eu li tão pouquinho que eu acabei nem comentando por aqui, então pela primeira vez estou olhando duas semanas. Calma, não vou acabar com o projeto, é o vídeo que eu pretendo manter fixo aqui no canal toda semana. Só estou precisando reformular um pouquinho o Leitura Todo Dia para ele se encaixar melhor na minha rotina e não acontecer essas atrapalhadas. Mas calma que vai dar tudo certo, gente. E como vocês viram, eu deixei os créditos passando, porque eu estou na correria para sair para o trabalho. E vou falar um pouquinho então para vocês desse livro que me acompanhou nessas duas semanas. Foram muitos dias sem leitura, como vocês puderam ver. Então mesmo nos dias que eu avancei um pouco mais, o total da semana não foi tão significativo assim. Mas eu resolvi unir essas duas semanas, porque agora eu estou um pouquinho, menos de 100 páginas do final desse livro. Estou na reta final, com certeza eu vou terminar agora na semana 116. E eu cheguei num trecho do livro que eu tenho algumas coisas diferentes para comentar daquela introdução que eu fiz na primeira vez que ele apareceu aqui. Eu vou deixar o link desse Leitura Todo Dia aqui embaixo, ou vocês podem digitar também o título do livro na busca do blog, que vocês vão encontrar os vlogs semanais que eu falei sobre ele, né? O outro vlog, porque no caso estou anindo aqui duas semanas. Esse livro começa com um tema bastante forte, pautado pela guerra. Mas à medida que a gente vai conhecendo esses personagens e que o autor vai aprofundando a história, a gente percebe que os dilemas existenciais deles são até mais graves, são problemas mais urgentes do que aconteceu em consequência da guerra. Eu gostei muito de como o autor construiu essa história e está construindo, porque a gente está no presente e alguma situação do presente, algum personagem, até alguma coisa cotidiana do presente, acaba fazendo um link para um fato do passado e traz aí uma nova perspectiva de um ou outro personagem com esse acontecimento do passado, que explica também um pouquinho das atitudes dele no presente. Então é um livro que ele vai e volta em coisas do passado. Precisa ter um pouquinho de atenção, porque é como se a linha de cada personagem em um determinado trecho é diferente da do outro. Então as coisas não estão acontecendo no presente tudo junto, assim como não aconteceram no passado. Só que em um determinado ponto a gente começa a pegar algumas pistas que o Anthony Marra deixa mesmo na história explicitamente, que vão fazendo que a gente monte esse quebra-cabeça. E eu estou quase chegando no ponto em que a linha da vida dos três personagens principais e as pessoas que conectam eles vão se cruzar. No começo parece que eles são pessoas de lugares e universos muito distantes, mas do ponto em que eu estou no livro já na reta final, essas coincidências, essas pequenas pistas que o autor vai deixando ao longo do enredo começam a finalizar essa teia de acontecimentos. O meu único porém até agora com essa história é que tudo começa por causa de uma criança. E essa criança não é tão participativa no enredo quanto eu imaginei no começo do livro. Então eu gostaria de ver um pouco mais da presença da Ava. Tudo tem muito a ver com ela, mas a criança em si passa vários capítulos, principalmente quando ele está no presente e volta para o passado, sem ser ativa, diríamos, na história, né? Sem ter fala, sem cruzar ali o caminho dos personagens. Então esse é meu único porém com o livro até agora. E acho que vai ser realmente o único motivo pela qual ele não vai ganhar cinco estrelas no final. Mas por enquanto tem sido uma leitura muito, muito boa. E bom, gente, agora acho que nessa reta final eu não posso mais falar nada para vocês sobre o enredo. Então no próximo vídeo, que é o da semana 116, que é a que está agora no comecinho, né? Começou na quarta-feira ontem, então com certeza eu vou terminar esse livro nessa semana. A primeira leitura de abril, olha só, quase no dia 20 praticamente, hoje é dia 18. Então vou terminar entre 18, 19 e 20 aí. Mas vai ser com certeza mais uma leitura para a minha lista de favoritos. Então no próximo vídeo eu só vou dar o parecer final e depois, sim, quando eu comentar sobre ele lá no blog, eu vou explicar vários outros motivos que tem me feito gostar tanto, tanto, tanto assim de uma constelação de fenômenos vetais. O Antônio Marra vou falar também da capa, que eu acho essa capa linda, mas por enquanto essa capa ela não combina tanto para a história, principalmente a cor. A composição, sim. Mas eu teria feito ela em tons, nesse degradê aqui, em tons de cinza. Mas isso já é papo também para a publicação que vai ser só sobre o livro. Estou antecipando coisa demais aqui no Leitura Todo Dia. Espero que vocês tenham gostado desse resumão aí compilado da semana 114 e 115, só porque eu realmente não gosto de deixar semanas para trás, não queria que isso acontecesse, então reuni aqui. E eu espero que eu consiga começar a vlogar aos pouquinhos a partir de hoje. Hoje é quinta-feira, então é o segundo dia da semana 116. Se eu conseguir começar o vlog hoje vai ter bastante coisa legal para falar, então já convido a todos para se inscrever no canal e assinar o feed do blog. E aproveita para me contar aí também como é que estão as suas leituras, o que é que tu está lendo, está produtivo, está um pouco mais devagar. E também o livro que tu está lendo atualmente, escreve aí para mim nos comentários. E claro, se tu conhece essa história. Então é isso, gente. E vemos, se vemos, vezes a gente de novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.